Ojeitinho 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 Cachorrinho Porra de seguir o contrato E eu porro de grande Boa noite pessoal Quais são vocês? Se inscreva aqui no meu canal no Youtube Meu canal O meu Ricardo Adulto Bebezão no Youtube Esse aqui é meu cachorrinho O nome dele é Chope Oi Chope Vai ser o papel de um chime Sai de noite Tchau pessoal